CBN Campinas, 30 anos. Oi, eu sou a Rosana Lee, trabalhei na CBN de 90 a 2012 e nesse período tive contato com vários profissionais, excelentes profissionais e amigos que eu mantenho até hoje. Nesse período, um dos fatos marcantes para mim, eu acredito que tenha sido a cobertura da morte do prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho. Ali a gente mostrou realmente como é que funciona o trabalho em equipe. É uma honra ter participado dessa equipe e também muito gratificante ter feito parte da história da CBN que eu vi nascer. Parabéns à CBN pelos 30 anos e que venham muitos outros aniversários. CBN Campinas, há 30 anos, tocando notícia no seu rádio.